Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Ok, ok, sem mais delongas. Vamos lá, vamos ao que interessa. Dica de inglês, fonética, som das vogais EE e EA. Apresentação, Marlene Passos. O som das vogais EE e EA, em inglês, tem o som de I, prolongado. Observação importante. Em inglês, as vogais com som prolongado ou curto fazem toda a diferença no significado das palavras. Exemplo. Antes do CH, é como se tivesse um T ali. Na pronúncia tem o som de T. Então, vamos supor. TIP, a primeira palavra. TIP. Olha o EA, que tem o som de I, prolongado. TIP. Quer dizer barato. TIP. Enquanto a outra palavra, que tem apenas a vogal I, tem o som curto. TIP. TIP. Olha o I ali. Tem o I, apenas a vogal I, e tem um som curto. TIP. LASCA. Quer dizer LASCA. LASCA quando corta uma madeira e sai uma LASCA. TIP. EIT. COMER. A segunda palavra. EIT. COMER. Esse EA tem o som de I. EIT. EIT. ENQUANTRA a outra palavra, IT. Ele, ela, isto. Ele, ela, para coisas e animais. Ok? A outra palavra, a terceira palavra. FEEL. Significa sentir. E FEEL, preencher. Olha a diferença. E, E, tem o som de I, prolongado. FEEL, sentir. Enquanto a outra palavra, tem apenas a vogal I, tem um som rápido, né? Curto. FEEL, preencher. FEET. A quarta palavra. FEET. PEÇ. Enquanto a outra palavra, FEET. E, FORMA. A quinta palavra. HEAT. Olha o EA, que tem o som de I. HEAT. CALOR. Significa calor. HEAT. CALOR. Enquanto a outra palavra, apenas com a vogal I, HEAT. Significa acertar. A outra palavra, LIP. Significa salto. Enquanto a outra palavra, LIP. Significa lábio. LIST. Significa menos. A outra palavra, apenas com a vogal I, LIST. Significa lista. A última palavra, LEAVE. Significa sair. ENQUANTO A UTA PALAVRA, né? Apenas com a vogal I, significa LIV. VIVER. Então, é preciso prestar muita atenção nesses encontros de vogais, porque muda o som. E muda o significado, né? O sentido. Aqui, deixo algumas frases para incentivar o aprendizado. Eu acho muito legal estudar frases, porque quanto mais você aprende, mais te dá um up para você querer aprender cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira frase. Whatever is good for your soul. Do that. O que for bom para a sua alma, faça isso. Segunda frase. Life is better when you're loving. A vida é melhor quando você está sorrindo. O sorriso, sem dúvida, né? O sorriso é um bálsamo para a alma. O sorriso é tudo, né? Se pudéssemos viver sorrindo, que maravilha seria, né? Mas, que seja sorriso, que seja primavera, que todos tenham, assim, pensamentos positivos. E tudo dará certo. Vamos para a outra frase. Be heroes of your own stories. Sejam heróis de suas próprias histórias. Olha, tem um significado grande essa, hein? Vamos lá, vamos para a outra. Eu não preciso da sua aprovação para ser eu. Claro, né? E a personalidade? É isso aí, pessoal. É isso aí. Palavras motivacionais ajudam a prosseguir. Aprender inglês é um grande desafio. E como é? Pensei em desistir muitas vezes. Há muito para estudar. Mas sei. Somos eternos aprendizes. Nunca desista. No final do caminho, será eternamente grato. Então, que Deus abençoe. Que Deus abençoe cada um. Continue lutando. Continue prosseguindo. Que a nossa vida é um grande livro. Fazemos parte, né? Somos personagens do grande livro da vida. E assim vamos prosseguindo. Que todo mundo tenha muita saúde, muita paz, muita sorte. Que Deus abençoe todo mundo, né? E é isso. Ótimo. Que todos os dias sejam ótimos pra todos, né? See you tomorrow. Até amanhã. See you tomorrow. See you tomorrow. Até amanhã. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.